Oi, oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra você que nunca mexeu no Mesh Mixer e nunca mexeu em nenhum outro software CAD. Então se você quer iniciar do zero, eu vou te dar aqui 5 dicas sobre como mexer no Mesh Mixer de forma básica. Bora lá! Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês então, é uma coisa que é simples, mas que pra algumas pessoas é um pouco difícil, porque não está muito acostumado a mexer com o mouse nesses softwares. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre como que eu mexo no mouse com o software. Vocês estão vendo aqui na nossa segunda câmera o mouse. Então primeiramente, com o nosso botão direito aqui do mouse, eu pego e eu giro o nosso objeto, consigo rotacionar ele no próprio eixo dele, tá vendo? Ele roda nessa própria bolinha vermelha. Então eu vou girando com o botão direito aqui e consigo deixar da maneira que eu quiser. Com o rotacional aqui do nosso mouse, essa bolinha, quando você clica nela e você arrasta, você arrasta o objeto pelos eixos, pelos eixos X e Y, tá? Então você consegue arrastar dessa maneira, você não consegue mexer em profundidade, mas às vezes você tá fazendo algum trabalho que ele tá aqui assim e tá rodando e você não tá conseguindo enxergar, você clica aqui no rotatório do mouse e arrasta pro lado, ok? A segunda dica vai te ajudar a visualizar melhor no Mesh Mixer. Normalmente, quando a gente baixa o Mesh Mixer, ele vem aqui com a nossa Printer Badge, né? A mesa de impressão, que pra essa impressora aqui que ele tá considerando, pra esse software que é o Autodesk, você tem essa altura de impressão, ó, ele vem daqui até aqui e tem essa mesa de impressão. Não é essa impressora que eu utilizo e a impressora que eu utilizo não tem aqui no software. Quando você baixa o software Mesh Mixer, ele vem com essa Printer Badge e com essa grade aqui. Mas pra mim, eu não acho muito confortável e eu prefiro tirar. Você vem aqui, ó, com o mouse aqui em cima, clica em View, e aqui tá listado, né? Tá com esse check, Show Grid, ou seja, tá mostrando, aparecendo a grade. Então você vem e clica nela. Tá vendo? A nossa grade desaparece daqui. Só que ainda continua aqui a mesa de impressão. Então você vem aqui em View e Show Printer Badge. Pronto. Ele tirou e você consegue visualizar muito melhor. Eu acho bem melhor pra você conseguir mexer e fazer tudo que você tem que fazer. A terceira dica é sobre atalho. Eu não gosto muito de ficar perdendo tempo em clicar nas regiões que eu preciso. Eu gosto muito de mexer com o atalho do teclado. Um atalho super legal pra você saber é o espaço. A tecla espaço. Quando você clica na tecla espaço, ele te dá várias opções aqui que ficam de uma maneira mais fácil pra você mexer. Então, por exemplo, eu vou apertar o S, que é o Select, pra eu selecionar alguma coisa. E aí, eu tô aqui selecionando o meu dente. Só que eu só quero pintar essa região da meia. Com o espaço, você consegue segurar o espaço e aumentar ou diminuir aqui mesmo. Sem ter que ficar perdendo tempo e indo até aquela região ali da nossa seleção. Ah, mas eu quero manter aqui, ó. Só que o pincel é muito grande. Tá vendo? Eu quero manter só essa região. O pincel é muito grande. Então, eu vou lá, aperto o espaço, venho aqui e diminuo o pincel, ó. Ele vai diminuindo. E aí, fica melhor pra eu pintar. Tirando isso, ele também mostra a força. Então, a força é pra quando você vai esculpir alguma coisa. E aí, você precisa de uma força um pouco mais fraca ou um pouco mais forte. Então, você vem, aumenta ou diminui aqui também. Outra coisa muito interessante do espaço também é que você consegue segurar espaço. Vira aqui, ó, nessa paleta de cores e escolha a cor de fundo que você quer. É, às vezes, o cinza, ele atrapalha você enxergar algumas coisas. Então, eu, particularmente, gosto de colocar no azul. E aí, aperto ok. Então, o fundo fica azul, ó. Você consegue mexer e visualizar melhor o que você tá fazendo. Mas você pode escolher a cor que você quiser, vermelho, qualquer outra cor que te auxilie no que você tá fazendo. Beleza? Tá fácil até agora? Se você tá curtindo esse vídeo, deixa aí seu comentário. Se inscreve no canal também. Deixa uma curtida no vídeo que isso ajuda bastante o canal. Então, a quarta dica que eu quero dar pra vocês é sobre os shaders, o sombreamento, né, as sombras que você pode fazer no Mesh Mixer. É bem legal pra quando você tá esculpindo, ou então quando você quer ver a área de sombra ou a área de espelho, né, a área de reflexão de luz, de um dente, quando você tá esculpindo aquele dente. Então, você vem aqui, ó, em Shaders. Esse é o shader atual, essa bolinha aqui. Então, você pega ela e arrasta pra cá. Claro que é a atual, é da maneira que ela tá. Mas se você quer ver, por exemplo, de uma maneira um pouco mais específica, você pode usar essa bolinha dourada aqui. Então, você pega essa bolinha dourada e joga pro objeto que você quer. Então, ó, ele gera aqui, né, na minha frente aqui, uma luz e ele mostra aqui o que que era de reflexão de luz e o que era de sombra, por exemplo. Então, ó, você consegue ver onde que era de reflexão de luz, onde que tem sombra. E aí, você consegue fazer um trabalho mais bem feito, melhor feito. Outro shader que é legal também de se utilizar é esse aqui com essa parte vermelha aqui pra baixo. Você pega ele e arrasta pra cá. O que que essa parte... Lógico que tá vermelho fundo, né? O que que é esse shader? Ele mostra pra você onde que é a região que você vai precisar colocar suporte ou a região que necessitaria mais de suporte. Então, você tá vendo que toda essa área aqui que tá em vermelho é a região que você vai precisar colocar um suporte pra imprimir. Então, é um shader bem legal também. Se você quer voltar pro shader normal, pega essa bolinha e arrasta pra cá. Tem vários outros shaders que eu não sei direito como que ele pode se aplicar na odontologia. Mas se você descobrir e tiver alguma dica pra me dar, deixa nos comentários aqui que muita gente vê e vai poder também aproveitar dessa dica. E agora, a última dica é... Se você tá mexendo aqui no software, ó, e ele... Tá, ele permite só até aqui, ó. Tenta girar, ó. Tô tentando puxar pra cá e ele não vai. Então, se você tá numa região ruim de você enxergar, o que você pode fazer é... Você vai, clica no objeto que você quer utilizar, aperta T e aí você gira ele pra deixar da maneira que você queira, da maneira que você ache melhor. E aí ele vai mudar o eixo de inserção dele. Então, é importante falar que se você tiver dois objetos, você tem que selecionar os dois objetos e rotacionar e mudar do jeito que você queira. Se você tiver três, quatro, você tem que juntar todos, segurando Shift, você aperta em todos e aí você aperta o T pra transformar. Por quê? Porque senão você só vai mudar um de posição. A não ser que seja esse o seu intuito, de mudar um e não mudar o outro, o que não acontece na maioria das vezes. Mas a maioria das vezes você quer mexer todos os objetos, inferior e superior, e aí você clica no superior, segura Shift e clica no inferior. E aí aperta T e roda os dois simultâneos, tá bom? Porque senão só um vai rotacionar e aí você vai perder a referência que você tinha da mordida, por exemplo, tá? A oclusão, por exemplo. Aí você acertou aqui a maneira que você quer. Ó, eu quero assim. Deixa ele um pouquinho mais inclinado, como se simulando a maxila aqui. E essa é a maneira que eu quero. Então você vem e aperta Aceitar. Uma dica essa que eu quero dar pra vocês e que eu só pensei agora, mas o título do vídeo já estava feito, é sobre a visualização do seu objeto. Aqui nessa setinha, ó, quando você clica, tem dois tipos de visualização. Essa ortográfica, que é como se fosse uma panorâmica, e a de perspectiva, que é da maneira que você realmente enxerga aquilo que você está vendo. Então a perspectiva é como se eu estivesse enxergando a pessoa de frente, tá? E aí eu vejo toda essa curvatura, todo esse arco que é feito pela nossa maxila, né? Uma coisa anatômica. Agora, se eu quero ver uma panorâmica, se eu quero ver como se ele tivesse... Uma panorâmica mesmo, uma radiografia panorâmica, como se eu tivesse tirado uma foto e aberto um leque, eu venho, clico aqui nessa setinha e coloco em ortográfico. Ó, tá vendo que ele abriu? Antes eu não conseguia ver os molares, ó. Aqui eu consigo ver até a vestibular distal do molar, praticamente. Tá? Você consegue ver muito melhor todo o panorama, né? Toda a sua arcada. Ó, eu vou clicar de novo no perspectiva, só para vocês verem a diferença. Perspectiva, panorâmica. Tá? Para trabalhar é indiferente. Para você trabalhar é mais para a sua visão, se você acha melhor ver assim ou não. Eu acho melhor ver em panorâmica, porque quando eu vou fazer uma plaquinha, por exemplo, é mais fácil eu deixar assim, apertar o select e já ir selecionando toda a região da placa que eu quero. Se tivesse em perspectiva, eu teria que ter um pouco mais de trabalho, eu teria que girar esse meu modelo. Então assim eu já consigo selecionar boa parte do que eu quero. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O próximo vídeo vai ser sobre as ferramentas que a gente pode utilizar no Mesh Mixer, que vão te ajudar na odontologia. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.